OTT 360. Do cidadão para o cidadão. Cala a boca! Muito tiro! Os bandidos tentaram roubar bem ele. Olha! Caralho! Jesus de Nazaré! Que isso? Muito tiro! Olha! O que vai passar agora? Que foda-se! Olha! 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 A igreja fica olhando! Friando! Para que você está plantando viado! Frenésico, parceiro! Frenésico! Olha! A bruta doida, hein? Olha! Olha! Tchau, tchau.